Arena Alterosa, oferecimento Powerline Internet, também com TV por assinatura, 2102 mil e Verona Segurança, há 25 anos protegendo o seu patrimônio. Muito bem, chegando com a Arena Alterosa, muito bom dia pra você, obrigado pela sua companhia, pra você que tava aí acompanhando a programação da TV que o Mineiro vê, chegou a hora da gente falar de esporte, e a gente vai junto a partir de agora até às 11h30, levando tudo que é destaque no nosso esporte regional, Zona da Mata, Campo das Vertentes e pelo nosso Brasil afora, né, ontem decisão aí de Copa do Brasil, e nós vamos mostrar também tudo sobre essa partida, Cruzeiro campeão, venceu o Flamengo nos pênaltis, e aí claro, assim como todo programa, já faço convite pra você que quer participar com a gente, que a gente tá em casa, tá trabalhando, mas quer ficar antenado aí no que acontece no nosso esporte, é só mandar o recado para o 98410-9434. O destaque, né, do programa de hoje, olha só, nós vamos conversar, né, já tá aqui no nosso estúdio, ele que é um dos responsáveis, um dos protagonistas pela bela campanha do Tupi na Série C do Campeonato Brasileiro, a gente tá recebendo aqui hoje o técnico Ailton Ferraz, e aí pra conversar com o Ailton eu tô recebendo também outras duas feras, Luiz Bar Mendes, Lucas Girardi, todo mundo junto aqui com a gente hoje, deixa eu ir pela sequência aqui, tudo bem com você? Beleza, bom dia Fernando, bom dia a todos. Ailton Ferraz, muito bom dia, seja muito bem-vindo, prazer recebê-lo aqui pela primeira vez. Lucas Girardi, tá aí, ó, você, muito tempo não participava da Arena Aterosa, ficou sabendo que o Ailton viria, falou não, quinta-feira eu quero estar presente. Pois é, tive que me oferecer, né, antigamente eu era convidado. E aí é o seguinte, pra gente começar o nosso bate-papo, Luiz Mar, Ailton e também o Lucas, Lucas, é legal o Lucas aqui com a gente hoje, que foi o nosso repórter durante toda a Série C, né, do Campeonato Brasileiro. E aí depois dos jogadores, né, da comissão, da diretoria, enfim, quem tá mais próximo do elenco, do treinador, claro que é a imprensa, né, quem acompanha. O Lucas que teve praticamente quase todos os jogos, né, Lucas, da Série C do Campeonato Brasileiro, e vai ajudar a gente a fazer um resumão aqui da Série C. Eu quero saber o seguinte agora, o Ailton, terminou a Série C, o Pico quase conseguiu o acesso, dá pra descansar nesses dias aí, recuperar o fôlego? Tô aproveitando, né, fiz uma viagem curta com a minha esposa, conheci um pouco mais a região, mas descansar mesmo ainda não, porque a gente acaba querendo aproveitar aquilo que a gente não conseguiu fazer quando estava com trabalho, né. Mas tem sido bom, né, Juiz de Fora pra mim foi uma coisa maravilhosa, e vamos ver o que vai acontecer aí pela frente. Tá certo, o Lucas, a dúvida pra perguntar assim, fica, fica daqui a pouquinho pra gente perguntar. Luiz Maia e o Lucas Gerardi, olha só, o Tupi, eu falei isso no programa de segunda-feira aqui, né, que não é ser subjetivo quando a gente fala isso, o Ailton tá aqui e vai poder ajudar a gente também. Mas no começo do Campeonato Mineiro, até quando o Ailton chegou aqui, né, e o Ailton falou isso também na coletiva depois do jogo contra o Fortaleza, a missão era não deixar o Tupi cair no Campeonato Mineiro, né, e aí quando a gente fala assim, ah, o Tupi começou o brasileiro desacreditado, né, não é ser subjetivo, a gente que tá aqui, né, todo dia, a gente tem entrevista de torcedor, né, falando que realmente não saberia o que aconteceria com o Tupi nesse ano. E aí, bateu na trave o Luiz Marmentes, foi quase, né, no jogo contra o Fortaleza aqui, venceu pelo placar de 1x0, se aquele gol mal anulado não tivesse sido mal, tivesse sido anulado, o Tupi disputaria a decisão nos pênaltis, né, pra ver se subiria, ou seja, foi um ano excelente pro Tupi, né. Um ano maravilhoso, fica o sentimento aí, né, como se fosse bater na trave, né, Ailton. É verdade. Mas o que alegra o torcedor, a todos nós, é que o Tupi foi muito guerreiro, chegou na partida com muita garra, os jogadores tinham a motivação, tenho certeza que esse trabalho motivacional do Ailton também fez toda a diferença, porque em todo o tempo, olha essa imagem dele aí, chamando a torcida, eu fiz questão de estar na torcida ali, vivenciei aquele calor, aquela emoção que o torcedor presenciou no estádio. O grande lance do Tupi é que, desde o primeiro momento até o último momento, o Tupi nunca baixou a guarda, foi pra cima, conseguiu fazer o primeiro gol, aquele realmente estava muito à frente, não tem como a gente falar, mas em vários lances da partida, a gente sabe que o árbitro foi muito fraco, ele teve algumas infelicidades ali, preso de gol Tupi, mas a campanha, se a gente fosse falar agora somente da campanha, foi um troféu, apesar da derrota, de não ter subido, assim, o trabalho foi muito bem feito, uma equipe que a gente sabe que era limitada, né, tinha algumas situações deficientes, que o Ailton, quando ele começou a perceber isso, ele consertou isso muito bem, e você viu que a equipe tinha uma limitação, mas era muito coesa, a equipe tinha uma presença de campo muito boa, boa campanha pro Tupi. O Luiz Mar falou de arbitragem, Lucas, acabou o jogo, ele mandou um áudio de 1 minuto e 43, revoltado, não vou citar aqui o que foi dito no áudio, porque tem censura. É, o horário, né, 11h04, não pode, mas realmente atrapalhou muito o jogo, né. Esse bom moço mandou um áudio que tem que ser censurado por causa do horário. É só futebol pra fazer isso com ele. É, porque realmente, eu acho que foi de tirar do sério mesmo essa atuação da arbitragem, o time tava muito bem em campo, era difícil ganhar pelos dois gols de diferença, mas o time, ele mostrou que tava plenamente capaz de fazer isso, o Ailton preparou o time muito bem pra esse jogo contra o Fortaleza, e realmente foi um fator extra, não vou dizer extra-campo porque o árbitro tá lá dentro, né, Dudu, mas foi assim, extra-time, digamos assim, né, foi decisivo, infelizmente foi decisiva essa participação do árbitro, e não só a questão do gol lá no lado em si, mas esses outros lances, teve um pênalti também que a gente nem tem falado tanto, né. É, do Bruno, né, que o Bruno Santos cruzou. Foi. E também, além disso, também, aquele detalhezinho, que aí já não é mais o papel da arbitragem, né, duas bolas de travessão também. Verdade. Foi, foi, não, assim, foi, os deuses do futebol não quiseram, digamos assim. Ô, Ailton, aproveitar que a gente ainda tá um pouquinho nesse calor, né, dessa vitória contra o Fortaleza, quando você veio pra Juiz de Fora, né, e assumiu o Tupi, tem até uma entrevista, como sempre, também o Morado, você falou, ó, treinador desempregado vê qualquer campeonato. E aí chegou no Tupi, conseguiu montar um time que, onde o coletivo realmente fez toda a diferença, imaginava chegar aí até as quartas de final da Série C, faltando um pouquinho pra conseguir esse acesso, ou lá no começo era difícil de pensar, assim? Bem, primeiro, começar pelo Mineiro, né. Quando eu pisei em Juiz de Fora, o que eu mais ouvi que eu era maluco. Você é louco, o time é muito ruim, não vai dar. Mas eu sou aquele cara teimoso, sabe? Sou aquele cara que eu acho que o trabalho, a honestidade, isso conta demais, né? E foi o que a gente conseguiu, né, junto com o Ricardo, a comissão técnica, a gente formou realmente uma família. Há muito tempo eu não cito uma palavra como essa, da importância que se fez dentro desse grupo. Onde você vê, desde a presidente ao porteiro, uma união muito grande, né? É lógico que muitas coisas têm que melhorar, mas a gente sabe do... Como foi bom isso, sabe? O porteiro abraça todo mundo. Enfim, hoje tu vê essa junção, você passando legados, deixando legados, jogadores me ligando, se eu vou ficar, ele fica. Enfim, então foi muito bom isso no Mineiro, a gente deu uma volta muito boa, teria chance se ganhar do América aqui, eles empataram no final. A gente ia com chance contra o Berlândia, então o trabalho já foi bem feito. E ao começar a CLC, mais uma vez, um grande desafio. Eu vi num site um carimbo de vários times que ia descer, e eu trabalho muito em cima disso. Eu fiz aquilo, imprimi tudo bonitinho, guardei comigo. O Tupi estava carimbado. Eu ia trazer, eu esqueci hoje, e estava carimbado. Eu costumo falar que tem muita mãe dinâmica no futebol. E isso aí me motivou, e eu passei isso para os jogadores. Falei, ó, eu não aceito isso, eu acho só falta de respeito, porque nós somos trabalhadores, e simplesmente um cara vem, alguma coisa tocou nele, que a gente vai descer, e vários outros, né? E a gente fica feliz por ter dado uma volta por cima, ter dado uma resposta muito boa. Eles acreditaram no trabalho também. Eu também não posso deixar de agradecer o Nicanor, o Tamirin, que foram a maioria que trouxeram, trouxeram os jogadores. E eu acreditei no que eles estavam fazendo. E com isso, a coisa foi ajustando, dentro do trabalho de campo, a comissão foi acreditando, a permanente. O Ricardo também é um cara muito inteligente, me ajudou bastante. E eu acho que, é o que eu falei para o presidente, eu agradeço muito a ela por ter acreditado, e o Fabinho que me trouxe. E a gente conseguiu, né, mostrar que, uma folha tão baixa, né, uns atletas que ninguém acreditavam, é, são capazes de sair dentro, sair de um campeonato tão importante, por cima. A gente caiu de pé no último jogo, eu falei isso para eles na prevenção, eu falei, olha, eu nunca vi uma torcida criticar um time que se entrega. Se vocês chegarem hoje lá, se doarem, eu não tenho dúvida que a torcida vai bater palma de pé. E isso aconteceu, depois eles falaram, pô, bem o que o senhor falou. assim, desde 13 anos no futebol, né, sempre fui um cara vibrante, tudo que eu mostrei ali, eu sou em casa. Se tu for conversar com o meu filho, eu falava, eu cobro situações de planejamento deles, eu sou um cara que cobro muito. Eu entrava em casa, a faxineira limpou, eu arrastava o pé descalço para ver se ela limpou bem, para tu ver o chato que eu sou. E essa estrutura tem dado resultado, é lógico que eu melhorei em muitas coisas, mas sou um cara de trabalho, quase não tinha folga, às vezes eles reclamavam, eu não fui para o Rio, estou até aqui agora, tentando ajeitar algumas coisas. Então, eu acho que tudo isso, você vivendo a cidade, você no dia a dia vendo como é que é o clube, isso te ajuda muito para algumas decisões. Legal. Então, eu acho que isso que fez uma diferença muito boa. Ô Luiz Marro, o Ailton falou do... O Tupi fez uma coletiva nessa semana, o Nicanor estava presente, e o Ailton falou da Folha Estadarial, e foi um dos temas da coletiva, um dos destaques, foi o seguinte, os jogadores se acreditaram no projeto do Tupi, do Ailton, do Fabinho lá no começo, do Nicanor, enfim, o jogador às vezes está acostumado a receber uma proposta, e claro, todo mundo tem que pensar um pouquinho na vida própria, no salário. só que a gente sabe que o futebol é os extremos, e aí com a Folha Estadarial a menor do campeonato do Tupi, o jogador tem que pensar nele, na vitrine que o Tupi é, claro, e acreditar no projeto, e foi isso que aconteceu, e deu resultado. Pois é, o grande lance, que eu acreditei que fosse ali o grande incentivador do Ailton, é pegar uma peça limitada e lapidar. A palavra foi lapidação, que você fez sua equipe foi lapidar. Não importa, porque o jogador recebeu menos, mas a grande vitrine, esse espírito guerreiro fez com que alguns jogadores destacassem, você vê o Goiás, já chamou o Paulo Henrique de novo, porque ele fez, nossa, foi um baita de um goleiro, eu não vi o Fortaleza lançar uma bola na área em que ele estivesse perdido, todos os lances, ele estava inteiro em todos os lances, isso aí chama atenção. O grande lance, eu queria até fazer uma pergunta, aproveitar a oportunidade, Ailton, porque o Leandro, o Brasília, estava muito bem na partida, infelizmente sentiu, teve que deixar. A sua cabeça ali, você voltaria para o segundo tempo com qual escalação? Se você não precisasse lançar o Calu, né? mas ele sentiu no decorrer, foi no segundo tempo já, o Brasília foi no primeiro. Então, a gente pensou em várias situações que a gente treina, trazer o Afonso para o volante, que o Afonso, a gente colocou pela competência dele, pela bola parada, que a gente perdeu o Diego nisso, mas eu falei para o Ricardo, Ricardo, é um grande risco, porque ele treinou pouco, a resposta também não foi muito boa, e é melhor a gente manter o simples, vamos partir para o simples. E botamos o Calu e liberando um pouco o Marcel, porque o Marcel cresceu muito, jogou muito, jogou muito, aí a coisa acabou que encaixou, a gente evitou muito os contra-ataques dele, que era o meu maior medo, quando eu entrei com três zagueiros, foi para matar a situação do Bruno Mello junto com o Iago, e o lado esquerdo deles é muito forte, a gente conseguiu neutralizar isso, e também a arrancada do meio, a transição rápida, e o Calu nos deu essa situação boa de não deixar acontecer isso, e o time estava no ímpeto tão bom que eu acho que não perdeu, mas lógico que o Brasília a gente sabe o atleta que ele é, é um cara de dinâmica, perdemos ele, fiquei preocupado sim, mas o Calu deu uma boa resposta. Ô Lucas, durante a temporada, o Ailton nas coletivas em alguns jogos, chegou a falar, eu gosto do time que joga bem, quando ganha e joga mal, nem o vinhozinho, é o Ailton Toro. É verdade, nem durmo. E aí é o seguinte, contra o Fortaleza, eu falei isso na segunda também, eu pelo menos nunca tinha visto um jogo do Tupi que reagisse de uma forma tão intensa, falo de poder ofensivo, quanto o jogo contra o Fortaleza, tanto que saíram três gols, dois anulados, um valeu, mas se o time, talvez tivesse ficado 1x0 para o Fortaleza, mas jogado daquela forma, acho que sairia aplaudido da mesma forma que saiu, né? Eu acredito que sim, acho que a torcida entendeu que o time estava se doando em campo mesmo, estava todo mundo querendo esse acesso, um pouco do que o Luiz Mar estava falando também, que o cara, ele aceita vir por um projeto que talvez não vai receber tão bem, mas ele vai ter a vitrine, né? Vai poder alçar voos mais altos depois. Então, acho que o time jogou muito bem independente desse resultado. A gente está aqui recebendo alguns recados, daqui a pouco a gente volta a conversar mais com o Ailton e é claro que a maioria dos recados é o seguinte, se a diretoria for inteligente vai fazer de tudo para segurar o Ailton, tem recado lá de Carandaí, de Rodeiro, né? Que fica próximo ao bar, aqui de Rio de Fora também a turma participando com a gente, dando parabéns aqui para o Ailton pela campanha no Tupi e daqui a pouco eu vou ler aqui os recados à turma pelo WhatsApp do Arena. Só que antes, a gente vai fazer o seguinte, olha só, a gente vai ter a 17ª edição do JF Fight no dia 7 de outubro. E agora a gente vai conhecer dois lutadores que vão disputar o cinturão nessa edição do evento, que é o Mauro e também o Gilian, que vai falar com a gente agora. Fala aí, galera, meu nome é Mauro Leopoldo, tenho 24 anos, sou atleta aqui da Profite, e quem fala é o atleta Guilherme Alves, da cidade de Jiu-Jitsu de Fora, da Academia Master Fight. Represento minha modalidade ao Jiu-Jitsu, vou estar lutando a 17ª edição do JF Fight dia 7 de outubro, fazendo a disputa de cinturão. Sou finalista do XFC Jung Youngs, sou campeão do BH Esparta 2016 e atualmente eu sou o 7º colocado no ranking nacional de MMA na categoria Galo até 61 kg. Conheço meu adversário, sei os pontos fortes dele, é um moleque determinado rastrudo, mas vou para nocautear, vou para finalizar, independente de qual seja a minha especialidade. Sou um atleta oriundo do Muay Thai, luta em pé, onde eu fico bastante à vontade nessa modalidade dentro do octógono e estou sabendo que o meu adversário é um atleta do Jiu-Jitsu e eu estou indo lá para buscar a vitória e consequentemente o cinturão. Prometo dar um show para vocês, mostrar muita raça, muita disposição, prestigiar o Tour o maior evento de Minas. Queria também chamar todos vocês que estão aí assistindo para ir lá prestigiar o evento, vai ser um show à parte de lutas e vocês não vão se arrepender. Só lembrando, dia 7 de outubro, ingressos para quem quiser acompanhar a 17ª edição do JF Fight estão disponíveis no site ticketmais.com.br e a galera que quer curtir fica atento que a gente vai sortear aqui um par de ingressos, é só você entrar na página da TV Alterosa, provavelmente daqui a pouquinho a turma já vai estar publicando no Facebook, facebook.com.br Alterosa JF. Rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta conversando mais com Ailton Ferraz, Luiz Marmendes e também Lucas Girardi. Arena Alterosa, oferecimento Powerline Internet, também com TV por assinatura, 2102.000 e Verona Segurança, há 25 anos protegendo o seu patrimônio. E aí o Luiz Marmendes, você gostou dessa zoação com muralha, né? Me mandaram aqui o seguinte, ó, mil baterão o pênalti se a sua direita e dez mil baterão a sua esquerda, mas tu não serás antigênio. Muralha, capítulo 4, versículo 5. É mais ou menos por aí ou o menino tá sendo injustiçado? Pô, rapaz, eu já ouvi até falar no Facebook que a torcida do Flamengo tá querendo fazer uma vaquinha pra tirar o Bruno, que era pra voltar pra ser o goleiro do Flamengo. O Muralha errou todos os cantos, mas aí é o seguinte, é estratégia aí, né? E não foi feliz, tem o dia também, né? Lucas, Ailton, o dia do goleiro e o Fábio mais uma vez mostrou que... Você acha que o Fábio é injustiçado por não ter tido uma chance na seleção brasileira com mais tempo? Cara, eu acho. É um cara que já esteve aí em alto nível, né? Depois machucou, ficou um tempo parado, mas quando foi pro pênalti eu sabia que... Todo mundo, né? Ele pegador de pênalti, o Flamengo podia pegar o Gatito, né? Gatito Fernandes? É, ajudaria, né? Verdade. Ô, Lucas Gerardi, o Cruzeiro deixou o Grêmio pra trás nos pênaltis também e pegou o Flamengo nos pênaltis e mandou pra casa de novo. Pois é, cara. E eu ontem eu tava meio dividido, eu não sabia pra quem torcer, né? Se torcia pro Flamengo, pro Cruzeiro não chegar no Grêmio ou se eu torcia pro Cruzeiro, independente dele ser penta também, pro Flamengo não é? Porque, assim, né? O Flamengo... O torcedor do Flamengo, a gente tá lá, né? E aí é o seguinte, o Cruzeiro chegou ao quinto título, né? Penta da Copa do Brasil, o Flamengo permanece com o 3. No último pênalti que a gente viu do Thiago Neves, teve uma polêmica logo após que ele cobrou, né? Supostamente teria dado dois toques na bola, só que depois nas câmeras com mais calma a gente viu que não teve... Escorregou, né, Ailton? Escorregou mesmo. Deu sorte, conseguiu. É, deu sorte, foi bom, foi bom. Tá vendo a importância do vídeo? Se tivesse o vídeo em Juiz de Fora, o Tupi tava na Série B, Ailton? Poderia estar na Série B. Tá vendo? A importância do vídeo? Verdade. E aí, inclusive, foi até uma polêmica da última rodada do Brasileiro, naquele lance com... Até com esse árbitro que foi a pintura final, no lance entre Grêmio e... Bahia. Bahia. Do pênalti do lateral direito do Grêmio, né, que ele escorregou. E aí todo mundo ficou na dúvida, tocou ou não tocou? Se tivesse o lado do vídeo... Mas ele escorregou, cara. Eu sempre falo aqui, eu aprendi da pior maneira no futebol, que sem querer também é falta, né? Quando eu era criança pequena lá em São João do Pão, sendo que eu era zagueiro, jogava, meu apelido era carroça. Mas quando eu era carroça... Pois é. Jogava muito. Uma vez o campo estava molhado, eu escorreguei, derrubei o carro dentro da área e tem antes. Não tem jeito aí. Mas será que tocou? E aí o ato do vídeo entra. Vamos fazer o seguinte, a gente viu aí os pênaltis, o Cruzeiro pentacampeão da Copa do Brasil. Deixa eu só dar uma notinha antes aqui. O seguinte, lembrar vocês que no final de semana tem a final da Copa Alterosa Sub-20, né? São João do Apomoceno e o Aimoré e Jubá. Primeira partida, domingo, às 10 da manhã, em São João do Apomoceno. E o jogo da volta no próximo domingo vai ser lá em Ubar, também no mesmo horário, às 10 horas da manhã. Tá bom? E a turma que quiser acompanhar em tempo real, é só entrar no site da parceira da TV Alterosa, que é a Rádio Difusora. Difusora sjn.com.br e você vai acompanhar em tempo real a decisão da Copa Alterosa Sub-20. Agora, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu chegar perto dessas feras aqui. A gente vai ver agora Luiz Marmendes, Ailton Ferraz e Lucas Girardi. O Lucas se acompanhou durante toda a Série C, o Tupi, né? E aí preparou uma crônica bem legal pra gente sobre o Ailton Ferraz. Um con, talvez, de despedida ou não, né? A gente ainda não sabe. Vou aproveitar que eu tô pertinho aqui do Ailton pra gente poder acompanhar essa crônica que o Lucas preparou pra gente. Éder Bastos. Esse é o nome do antecessor de Ailton Ferraz, demitido logo após a terceira rodada do Mineiro. Já nem lembrava mais. Isso foi lá em fevereiro. Parece tão distante, mas foi só há sete meses. Ailton foi intenso durante a temporada e parece que está no Tupi desde sempre. Jogo a jogo, acompanhamos o time. Torcemos, sofremos, comemoramos e mesmo na amarga eliminação, o sentimento foi de orgulho. Demorou a cair a ficha e entender quem era essa pessoa no comando do Tupi e que já tinha sido tão marcante. Em uma família de tricolores, em 1995, a alegria veio na barrigada de Renato, mas com passe de Ailton. Já em 96, foi dele o gol que deu o título brasileiro para o Grêmio, o primeiro verdadeiramente festejado depois que já me entendia gremista. Só que o técnico vai muito além disso. Ailton sempre atendeu bem a imprensa e até a torcida na hora da bronca com o time. Eu falei assim, cara, a foca aqui já está classificada, ninguém está entregando nada, a gente está batalhando, infelizmente não está acontecendo, você só fala as coisas negativas, então assim, mas foi um papo bom. A descontração é uma marca que a Ailton deixou em Juiz de Fora. Pontos do bem. Se vier essa classificação, vou fazer igual o Vampeta, vou rolar. Eu não tive a webada. Deu água aí, eu vou sempre estar dentro, estou ressecado. Visita lá, não vou sair em água. O técnico foi um pouco o pai do elenco. A preocupação maior sempre foi o desempenho e não o resultado em si. Sair de campo derrotado, mas jogando bem, já deixou a Ailton mais feliz do que uma vitória jogando mal. Ailton é gente como a gente, gosta de relaxar depois do dever cumprido. vou tomar um banho, tomar um vinhozinho para dar uma relaxada. Mas também encara os perrengues da vida, como todo brasileiro. O desempregado ele vê todos os campeonatos, então a gente está ligado em todos. Após a vitória contra o Fortaleza, fizemos uma foto. Não era o neto de um tricolor carioca ou um gremista ali, e sim um admirador do trabalho do Ailton Ferraz, treinador. O Tom é um pouco de despedida porque a gente sabe que com o trabalho bem feito, outras oportunidades melhores podem aparecer. Mas Ailton, não se esqueça de uma coisa. Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Eita, pessoal, não é por aí? Bom, cara, eu sou muito emotivo. Não, eu agradeço a você o respeito que sempre a recíproca verdadeira com o outro. Fico feliz de ter deixado bons legados se a gente não vier a renovar. Há bastante empecilho em cima dessa renovação. O Tupi está marcado no meu coração, para a minha família também. Mas a gente espera poder ir mais longe, a gente espera poder dar sequência na carreira, mas Juiz de Fora está marcado na minha vida. Não só o Tupi, mas a imprensa também, pelo grande respeito que a gente sempre foi um como o outro. E isso é muito bom. Você vir do Rio de Janeiro, um treinador que muitos não sabiam da minha carreira, já estou nisso aí há 15 anos. fiz bons trabalho no Rio, mas não fui tão reconhecido como estou sendo aqui. Então, eu agradeço imensamente ao Tupi, a vocês, por dar essa oportunidade de eu poder me expressar, por essa oportunidade de ter uma coisa tão linda como eu vi agora. Eu tenho que deixar um muito obrigado a vocês. Esse camarada aí é o autor da crônica. Muito obrigado, eu acho que aquela foto valeu a pena, ficou bonito. Obrigado. Legal. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai por um rápido intervalo e depois a gente vai voltar, vou deixar para você fazer a pergunta final. Se o Ailton vai ou fica, beleza? Está combinado? Então, rapidinho, a pausa aqui e já já a gente está de volta. Muito bem, já de volta com a Arena Alterosa, estou perto aqui de novo dessas feras, estão aqui comigo hoje, Luiz Marmendes, Ailton Ferraz, Lucas Girardi, e agora chegou o momento da gente encerrar, só que antes tem a pergunta que todo mundo quer saber. Qual que é a pergunta, Luiz Marmendes? Ailton, você vai ficar ou vai sair do Tupi? O sentimento e a vontade é de ficar, mas a gente sabe das condições do Tupi, não tem condições de aumentar mais nada em termos salarial, a gente sabe disso, mas eu não recebi proposta nenhuma, só especulação. Eu tenho contrato até outubro e eu estou tranquilo, é o que eu falei para eles. Vê aí o que vocês podem fazer de melhor e vamos conversar. Iniciamos uma conversa, por isso que eu não estou me despedindo, vou para o Rio sábado, volto terça para a cidade, não fechei o hotel ainda, assim, esperando algo melhor para que a gente possa tentar entrar no acerto. Luiz Marmendes, obrigado pela sua companhia, Lucas Girardi, obrigado pela crônica, obrigado pela participação, com a vontade aí para deixar um abraço para todo mundo. Luiz Marmendes, manda aquele abraço que eu te pedi, o Lucas, o Coquim Godô, tem o Luiz da Carmen, tem o Guilherme, tem o Iguim, abraço para o Lucas também, eu pedi esse abraço. Professor, muito obrigado pela participação, pela presença aqui, sucesso para você, independentemente se vai ou se fica, tenho certeza que o sentimento, a torcida, do torcedor do Tupi, para quem acompanhou o seu trabalho, é que você tenha muito sucesso para você, a Cássia, o Cris, todo mundo. Muito obrigado, e acho que eu respondi ou deixei no ar? Mas eu vou lá, né? Hashtag fica aí, o senhor. Tá bom, valeu. A gente vai embora, deixa eu mandar mais uma abraço aqui também, mais uma vez, para a assessoria do Tupi, a Nina que está aqui com a gente também, sempre parceira do Arena Alterosa, e agora você vai ficar acompanhando o Alterosa e Alerta, primeira edição, com tudo o que acontece também aqui na nossa região com ele. Quem que vem aí? O apresentador que não tem medo de cara feia. Valmir Rodrigues, vai que é sua. Bem, não tem bem Valmir hoje não, se esse cara tudo aí é Fica Hilton, Fica Hilton.